Fala família, sou Jacob Lima Vou cantar essa canção aqui por título de A Cabana Uma canção maravilhosa Composição minha e do meu irmão Sidney Mayon Valeu? Só na caixa Deixa eu só aumentar aqui o bagulhinho Captador aqui Muito bom É Vamos lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nananana Lá Além daquela montanha Existe uma linda cabana Que eu construí com as próprias mãos Longe Do barulho da cidade Ao lado da felicidade Juntinho do meu coração Se você disser que sim Vida simples e bonita Espera por nós dois Vamos erguer o nosso mundo O resto vem depois Tempo vai passar quietinho Pra viver contigo Se você disser que sim Tudo que preciso é de um sorriso teu Prometer que acredito estar ao lado meu E verei cada segundo pra te ver feliz Despertar contigo no amanhecer Despertar contigo no amanhecer E ao sol se por poder nos aquecer Uma vida construída para amar Imperfeita mas a gente faz durar Sei que é tão difícil Sei que é tão difícil Almas dividir Tempos bons, ruins e mesmo assim seguir Mas acredite, vou fazer valer Ao teu lado em nossa cabana Eu sonho em envelhecer Se você disser que sim Uma vida simples e bonita espera por nós dois Vamos erguer o nosso mundo O resto vem depois Tempo vai passar quietinho pra viver contigo Se você disser que sim Tudo que preciso é de um sorriso teu Prometer que acredito estar ao lado meu Lutarei cada segundo pra te ver feliz Despertar contigo no amanhecer Despertar contigo no amanhecer E ao sol se por poder nos aquecer Uma vida construída para amar Imperfeita mas a gente faz durar Sei que é tão difícil almas dividir Tempos bons, ruins e mesmo assim seguir Mas acredite, vou fazer valer Ao teu lado em nossa cabana Eu sonhei envelhecer Ao teu lado em nossa cabana Eu sonhei envelhecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nananã Valeu!